Novidade no caso do goleiro Bruno, pois é, amanhã será realizado o julgamento de um recurso apresentado pela promotoria que pede retardar o direito à progressão de pena do goleiro. A audiência será no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em Belo Horizonte. O documento contestado pela promotoria diz respeito ao tempo em que o goleiro trabalhou na Associação de Proteção e Assistência ao condenado a APAC de Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. O goleiro foi preso em 2010. Ele foi condenado pela morte de Elisa Samud e pelo cárcere do filho Bruninho. Bruno ficou preso em Contagem e em Santa Luzia entre julho de 2010 e fevereiro de 2017, somando seis anos, sete meses e 17 dias. Já em Varginha, no sul de Minas, Bruno está detido desde abril do ano passado. Nesse período, ele trabalha no NUCAP, Núcleo de Capacitação para a Paz, onde dá aulas de futebol para crianças e adolescentes. Segundo o advogado de defesa Fábio Gama, o recurso questiona aproximadamente 40 dias de trabalho de Bruno em Santa Luzia. Mas a defesa alega que a soma do tempo de prisão de Bruno dá sete anos, quatro meses e 12 dias de pena cumpridos. Esse tempo somado aos 600 dias que Bruno tem de remissão devido ao tempo de trabalho, dariam ao jogador o direito de progressão, independente do recurso apresentado pela promotoria. Núcleo de Defesa Fábio Gama, no sul de Minas, no sul de Minas, no sul de Minas